Fala galera, Jusubzer na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons. E nesse vídeo estarei mostrando para vocês a como reduzir em até 98% o ruído dos seus áudios MP3 ou em outros formatos. Para isso vamos utilizar o Soundforge da Magix, que antigamente pertencia a Sony, agora é da Magix Software. Ele está na versão 11, esse que eu estou utilizando, mas ele vai sempre atualizando. Essa versão que eu estou utilizando é a versão completa, então ele tem os plug-ins necessários que vamos precisar. Então vamos lá, vou procurar meu arquivo de som, que eu quero converter, editar no caso. No meu caso aqui um arquivo com o nome de 3, vou dar dois cliques sobre ele. Eu vou dar um play aqui, observem o chiado aí, tá? Vamos lá, fala galera, Jusubzer na área, trazendo aí, viu só? Então está chiado demais. A primeira coisa que vamos fazer aí é em Toast, no menu Toast, menu Suspenso aqui em cima, Toast. Vamos agora em Noid Reduction. Aqui você vai estar colocando as suas configurações, tá? De acordo com o que você vai mexendo aqui, ó, dá um prévio, fala galera, Jusubzer na área, ele vai reduzindo o ruído aí. Fala galera, Jusubzer na área, trazendo aí, vai aumentando, tá? Vou sair daqui, vou voltar aqui novamente. Esse aqui é o que eu salvei, tá? O que remove aí, é ruído do chiado do meu computador. Aí varia de computador para computador. Então a minha configuração é essa aqui, ó. 87 por 4, tá? Menos 27.7. Aí, aqui embaixo, ó, em 100, 100. Aconselho vocês aí a deixar 100, 100, tá? Então não altere muita coisa aqui não. Então essa que é a minha configuração. A sua configuração é de acordo com a sua máquina. Então você vai editando aqui, mexendo aqui, dando o prévio, fala galera, de acordo aí com o que funciona na sua máquina. Então a minha é essa aqui, é o que vai reduzir o meu ruído. Aqui em cima você pode estar renomeando, tá? Depois que você descobriu aí a configuração que vai remover 100% do seu ruído, você vai renomear aqui em cima, para você não precisar de fazer de novo. Tá aqui. Coloquei. Vou dar um save aqui. Então a minha configuração agora, ela está salva. Chama Tutodons. Então essa configuração aqui é padrão do meu computador. Feito isso, você vai dar um ok. Ele vai salvar. Já. E aí mais um vídeo para o canal. E aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Fala galera, Ju Subzerro na área. Olha só, já removeu bastante. Agora vamos na ferramenta aqui, Effect. Tá? Noise Gator. Essa aqui, ó, é a configuração padrão. A sua você pode deixar mais ou menos igual a essa aqui, ó. A pouca coisa que você vai editar é isso aqui, ó. Tá vendo? O meu é 28 pontos, alguma coisa aqui. 28.5 ou 27.5 dá para mim aqui, tá? Aqui, geralmente em ataque, você pode deixar 1 e aqui 400. Mas também pode ser de acordo com a sua máquina. Também você pode criar um perfil depois que você editou aí, tá? Vou dar um save aí. Salvou o perfil. Não vai precisar de você fazer isso toda hora. Já está o seu save aqui. Então vamos dar um ok. Veja aí o que ele removeu. Trazendo aí mais um vídeo. Trazendo aí mais... Fala galera, Ju Subzerro na área. Trazendo aí mais um vídeo. Olha o início, claro. Fala galera, Ju Subzerro na área. Espetacular. Se ele não removeu todo, você vai vir mais uma vez em Toes, Noise Reduction, vai dar um ok. Ele vai remover mais um pouco de sujeira. Vamos dar um aplique. Trazendo aí mais um vídeo. Pode vir aqui de novo, caso queira aí, tá? Em Noise Grader, mas não é aconselhável fazer isso mais de uma vez, de acordo com o seu ataque aí. O meu ataque, como é um apenas, eu posso fazer mais de uma vez, que não vai me prejudicar tanto. Deu para o canal Tutodons. Fala galera. Olha só. Feito isso, basta clicar aqui em Save. Ele vai salvar o projeto. Pronto. Seu arquivo de áudio já está editado. Fala galera. Justo. Olha só. Então pessoal, não existe aí programa melhor do que esse para estar removendo o chiado dos seus arquivos de áudio, tá? É o mais aconselhável. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!